Pois é, Casimiro, o trabalho importante aqui das equipes da Limpur e a gente segue acompanhando. Viu a colocação de uma lona aqui na Avenida Garibaldi, um trecho aqui que inclusive já teve um deslizamento de terra. Isso não aconteceu agora, a gente ressalta isso. Foi um tempo atrás, mas como ação preventiva, esse trabalho está sendo realizado. A gente destaca que essa operação chuva é realizada nesse período onde a chuva se concentra, de abril até julho, portanto. E aí a Limpur fazendo esse trabalho, a ação preventiva, é um trabalho que é dividido em duas etapas. Eu vou voltar a conversar aqui com o Mar Gordilho, que é presidente da Limpur, para ele explicar. É um trabalho que é dividido em duas etapas. Primeiro vocês começam com a limpeza e depois vem a instalação das lonas. Isso, Ulícia. Primeiro a gente faz toda a limpeza da área para poder receber essa lona, porque é necessário que a gente fixe ela pelas laterais. Quando tem emenda também, fixe na emenda e no final da salona. Essa lona tem que estar bem fixada para não gerar nenhuma infiltração durante o período de chuvudo. Porque caso tenha alguma abertura, a água irá infiltrar e irá encharcar o solo novamente. E aí a gente vê a importância do treinamento e a dificuldade, viu, desses trabalhadores que estão aqui hoje para instalar a lona. Não é algo simples, não é algo fácil. Pessoal que foi treinado justamente para poder descer aí já fazendo esse rapel e instalando essa lona, né? É verdade. É preciso prezar muito pela segurança no trabalho. Esses agentes são treinados, preparados para a descida em rapel, trabalho em altura para poder executar esse trabalho. É um trabalho árduo, é como você falou, não é um trabalho fácil. É, mais uma vez, esses grandes agentes da limpeza urbana executando esse trabalho, trazendo mais segurança para a população. Ok, agradeço pelas informações. Lembrando, olha, que essas ações fazem parte da Operação Chuva, é um trabalho preventivo. Somente agora, em 2023, foram 456 ações realizadas e mais de 63 mil metros quadrados de lonas que já foram instalados. Cazé, é com você. Valeu, Luiz. Obrigado. Como você falou, o trabalho preventivo é um trabalho, digamos, que não resolve o problema definitivamente não, mas já ajuda também.